A história você já conhece, emocionou o país inteiro, emocionou você com certeza a história dos bebês que nasceram de uma mãe que infelizmente já não está mais aqui. Nós, da Tribuna do Paraná, resolvemos unir as forças com o RPC TV para poder continuar pedindo ajuda para essa família, né Karine, que precisa tanto, principalmente agora, mais de abraços, né, a gente pode dizer, né. Pois é, a gente estava conversando aqui com a Ângela, né, e a gente está bem impressionado, assim, o tanto de pessoas, a quantidade de pessoas que estão ajudando, né, Ângela, que estão se dispondo a ajudar com roupa, com berço e até com abraços de pessoas que você nem conhece, né. É verdade, te deixa feliz isso. Me deixa. Eu recebi muito, assim, muita, vamos dizer, força, assim, muita solidariedade, assim, pelas redes sociais, sabe, no meu Facebook, tem um monte de mensagem que eu nem consigo responder todos. e muita gente, assim, que vem, é, pessoas de longe, sabe, que vem deixar um abraço, uma palavra, uma mensagem bonita, assim, isso ajuda bastante a gente, né, essa força, assim, esse abraço, assim, acho que é o mais importante. Conforta, com o coração. Conforta e as pessoas sentirem a dor que a gente está sentindo, né, ajuda bastante. Angela, você falou pra gente que você recebeu muita doação já, até ligações também, de intenção de doação, como que está o teu coração com tudo isso que está acontecendo? Até a gente estava ouvindo aqui, né, o que você estava dizendo, é, coração de mãe nesse momento, né. Então, é, a gente fica feliz, né, com tanta gente ajudando, com as pessoas unidas, né, pra ajudar, então a gente fica feliz. É, é, lógico, que eu trocaria tudo isso pela minha filha, né, seria muito melhor ela, se ela tivesse aqui comigo. Mas, enfim, como tudo aconteceu e não foi, não é, não foi possível, né, ela estar junto, então, eu agradeço também a todas as pessoas, né, que têm ajudado, com as doações, com as mensagens de apoio, e com o abraço, né, é gratificante, assim, pra gente. Os bebês, eles continuam internados, mas o que você pensa daqui pra frente? Daqui a pouco os bebês podem sair, como que vai ser a vida de vocês, mais duas criancinhas? É, vai ser, vai ter que ter muito pique, né, pra cuidar deles. Agitado, né? Agitado, a gente já é, uma família um pouquinho grande, né, mas, assim, o nosso desejo, a gente não vê a hora, né, deles chegarem, de a gente poder cuidar, abraçar, dar carinho, né. E, a princípio, eu quero, já que eles vêm pra casa, né, a gente sabe que vai demorar, mas é, a espera é grande. Lucas, eu tava dando uma olhadinha nas doações, eu sou mãe, também me corrija se eu tô errada. Se as pessoas, de repente, quiserem ajudar, pelo que eu vi ali, eu acho que fralda seria uma boa opção, né? Sim. Principalmente fralda, porque a gente usa muito, né? É isso mesmo, você acha? É, eu acho que fralda que usa mais, né? Mas, por hora, se as pessoas quiserem doar, eu acho que fralda seria roupinha e fralda, né? Você acha que isso, a presença dessas crianças aqui, vai confortar bem o coração? Claro, não vai trazer sua filha de volta, mas vai confortar? Sim, não vai substituir, né, porque, assim, acho que você pode ter dez filhos, nenhum substitui o outro. Mas, vai confortar e vai ajudar a gente a superar, porque a gente vai estar ali ocupado com eles, é, cuidando deles, vendo eles crescerem, né? Passando o nosso amor pra eles, a gente acredita, assim, que isso vai ajudar a gente a superar, a dar um conforto. Não que a gente vai esquecer ou que vai substituir, mas ajuda. Então, basicamente, né, Karine, é isso, a gente vai continuar acompanhando o caso. E você, que quiser ajudar, entre em contato, faça sua doação, porque a doação também pode ajudar outras pessoas, né? Sim, sim, a gente pretende, assim, a gente não recebeu tudo o que, assim, o pessoal tá ligando, pedindo endereço, tudo. Começou a chegar as doações. Então, como é previsão, como as pessoas estão entrando em contato, a gente acredita que vai acabar sobrando. E o que sobrar, a gente vai também passar outras pessoas que precisam, né? A gente tem essa vontade, daí, de ajudar também outras pessoas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.